Olá, amadinho! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Mais uma vez, o canal Irene de Tudo Um Pouco está dando uma passadinha para deixar o meu alôzinho, um abraço carinhoso para vocês e eu quero mostrar para vocês o meu fogão caipira. Meu fogão caipira, hoje foi o primeiro dia que eu acendi o fogo e hoje eu vim para cá, já sei, algum pão de queijo, algum pão caseiro, está tudo muito maravilhoso. Um fogão caipira, qual eu mesmo fiz, e hoje eu acendi o fogo para ver como está o funcionamento dele e que eu ia ter que aperfeiçoar, usar reparo e dar algumas manutenções nele. Ele ficou com algum vazamento de fumaça sobre o forno, qual eu vou ter que passar um barro para poder não estar vazando fumaça, porque não pode entrar fumaça no forno. Eu quero mostrar para você o meu fogão caipira, tá bom? Vamos lá ver como ficou o fogão caipira da Irene? Então, amadinhos, esse é o meu fogão caipira, muito simples. Eu fiz ele rústico aqui no fundo do quintal. Esse foi um trabalho qual eu mesmo criei, né? E está aqui ainda no destampado, eu vou fazer uma cobertura por cima, fiz o chaminé lá para cima, usei um cano que era de padrão de energia, nós trocamos o padrão. Utilizei o cano para estar fazendo e eu fiz ele dessa seguinte forma. Ele é todo tortinho, gente, que eu sou uma mulher e eu não sei, está tirando esquadro, está tirando o nível dele. Mas ele ficou desta forma, veja. Eu fiz aqui uma bancadinha aqui para o lado de fora e uma churrasqueirinha, tá? Para mim está assando alguns churrasquinhos, assim, de semana. E eu quis fazer desse jeito. Achei melhor não pagar para fazer, porque era uma coisa que eu queria artesanal mesmo, feito com as minhas mãos. E eu programei ela desse jeito. Eu vou estar dando continuidade, meu esposo, essa parte vai ser ele que vai preparar, que vai ser suspender aquela parede ali daquele muro, rebocar, levantar até a altura daquele telhado, para poder cobrir por cima. Então, essas... esse trabalho foi manutenção das minhas mãos. E hoje foi o primeiro dia que eu acendi o fogo. Veja como está lá dentro. E hoje eu já inaugurei ele. Eu queria mostrar como estava o funcionamento. Até não é questão de mostrar, é questão de ver se seria aprovado. Eu fiz um forno, em alguma live eu falei, né? Eu utilizei uma caixa de uma máquina de lavar roupa. Pedi para o meu esposo que eu só prestei a mão de obra e eu montei ele ali. Eu fiz o forno, instalei tudo, fiz o fogão com as minhas mãos. E o meu esposo me forneceu a mão de obra para estar serrando, cortando com a marquita as partes de ferro e fazer a adaptação, que eu não mexo com a marquita, tá bom? Eu vou mostrar aqui para você como eu fiz. Olha, é uma caixa de máquina de lavar roupa. Essa portinha é bem a parte de trás da máquina. Eu utilizei a própria tampinha do fundo das costas da máquina para fazer a portinha do forno. E colocamos aquelas grades lá, aquelas chapas, para pôr a forma em cima. Gente, ele esquenta aqui uma maravilha. Para mim já é o importante. Algum vazamento de fumaça que ficou assim por cima, por lá de cima do forno, tá empretejando, aí joga fumaça no pão e o pão fica enfumaçado. Isso não pode acontecer. Então eu vou fazer um barro depois, vou calafetar lá por cima, que ainda faltam alguns acabamentos, alguns reparos. Então eu vou estar fazendo isso para que assa perfeitamente, sem fumaciar. Mas a caloria dele ficou excelente. O chaminé puxa aqui uma maravilha. Ficou tudo muito bem, como eu planejei, como eu esperava. Só no assar, igual falei, que fumaciou os meus pãozinhos de queijo. Veja, isso aqui foi tudo que eu assei aqui. Ele assa uniforme. E vê que essa tá assim meio enfumaçado, porque a fumaça estava entrando, passando por cima do forno e entrando lá dentro do forninho, que a porta ficou meio assaltada aqui, ó. Tá vendo? A porta ficou meio assaltada, então tava entrando. Passei pão caseiro, veja. Tudo aqui no forninho. Ele assa uniforme. Eu tô gostando que assa melhor do que o meu forno de casa. Ficou super maravilhoso. A criação resultou nisso aí. Eu estou super contente com o funcionamento dele. Eu ainda estou com uma forma de pão de queijo ali assando. Eu estou aqui na construção, gente. A gente fica olhando minhas coisas aqui, tudo, assim, de qualquer forma, né? É que eu trouxe as coisas aqui pra construção, que o forninho, o fogão caipira com forno, está aqui na construção, tá bom? E eu trouxe pra cá. Eu não importo muito também com o que os outros falam, com o que os outros pensam, não. O importante é eu, eu faço pensando em mim, pensando para mim, tá bom? Que tem pessoa que só pensa mal, então baba, baby. Eu tô mostrando as condições do que eu gosto. Eu sou feliz com o pouco que eu tenho. Então é isso aí. Eu tô mostrando isso aqui. Às vezes a gente fica preocupada se tem um pedaço de treino no chão, tá com medo do outro ver, problema seu. Eu não tô nem aí. Então, é assim. Tudo é muito maravilhoso. O negócio de estar muito pensando, quem pensa muito nos outros, no que os outros pensam, não vive não, tá bom? Viva pra você, pensando em você, que você cheirar bem mais feliz, tá bom? Então, é isso aí. Então, eu dediquei esses dias, tava meio parada com meus vídeos, tava dedicando aqui neste fogão caipira, que eu queria o meu fogão caipira. E graças a Deus eu já tenho aonde fazer um arrozinho, um franguinho caipira, cozinhar aqui o meu alimento. Fazer um churrasquinho, comer... Agora eu já tenho aonde comer fora, gente. Olha que maravilha. Vamos comer fora, é. Comidinha hoje é no fogão a lenha, cá fora. Muito maravilhoso. Fiz essa churrasqueirinha e eu estou apaixonada por ela. Gente, a coisa melhor é você fazer pra você e gostar. Quem tem que gostar da obra das mãos da gente é a gente mesmo. E pra mim tá perfeito, espetacular. Super ótimo, tá bom? Olha, lá em cima eu ainda vou rebocar onde é que eu coloquei o chaminé. Falta muita coisa aqui, gente. A obra está em andamento, está aí tudo bem. E olha aqui, essa pia aqui também, ó. Eu montei ela aqui. Eu tinha uma pia velha que eu troquei lá da outra, da casa onde é que eu tô morando, na minha outra casa de lá. Coloquei aqui, já serviu, que hoje eu já amassei pão de queijo aqui pra mim colocar ali pra assar. tá? A torneirinha ali tá encanada. Aqui não tem nada terminado, viu? Tá assim tudo cruzão, porque não tem nada terminado. Mas tá tudo... Tem muito sinal de felicidade aqui. Tem cara de felicidade, cara de gratidão. Quando tem gratidão, tudo é feliz, tudo tá sorrindo. Então, o vento tá soprando ali no pezinho de limão, tá sorrindo, tá? Tudo maravilhoso. E eu estou sorrindo e pra você sorrir comigo aí. Estou deixando, né? Mostrando pra você o meu fogãozinho. Tá quente que uma maravilha. Eu tô esperando a forma de pão de queijo ali assar, que eu ainda vou colocar um bolo ali. O forno tá super quente. Vou aproveitar essa caloria e assar uma forma de bolo, tá bom? Que quando eu aço, eu aço pra semana. E eu já assei pão de queijo, pão caseiro e vou assar um bolo. Meu esposo gosta de bolo. E eu sou mais pegada, assim, gosto mais de coisa de sal, igual pão de queijo, pãozinho caseiro com a margarininha, né? É ótimo. Então, eu vou ainda assar um bolo. E assim, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Então, né, amadinhos? Pra quem não sabe como funciona o forno, é isso aí. O fogo, a gente tem que empurrar lá pra debaixo do forno, não é cá na boca, na frente. Então, quando a gente vai usar o forno, o fogo que já deve estar aceso, depois que a gente faz o almoço, o sende, especialmente para aquecer, a gente tem que empurrar lá pra debaixo do forno, para que o forno aqueça bastante. Então, é isso aí, né? Mostrando como ficou o meu fogão e o funcionamento, ficou super maravilhoso. E eu quero mostrar pra vocês o que eu assei, né? Eu assei, né, o pão caseiro. É o pão caseiro assado no fogão a lenha, o pão de queijo. Como eu falei, ele tá entrando um pouco de fumaça. Vou mostrar aí, ó. Pegou um pouco de fumaça, mas a fumaça não atrapalha em nada. É a fumaça que tava entrando lá por cima do forno. Agora, eu vou mostrar um bolo que eu fiz por último. Esse bolo é super deferente, gente. Quer ver? Tá tampado aqui com o pano. Veja bem. Tchan, 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 tchan. Esse bolo, tá vendo? O que vocês acham que ele é? Ele é um nega maluca? Nega maluca? Então, né? Tá parecendo um nega maluca. Pra você que quer fazer esse bolo, pra ficar moreninho, achocolatado desse jeito, é muito simples. É só pro ele pra assar e quando tiver assim quase no ponto, vai para o banheiro e fica lá no banheiro. A hora que você chegar de volta, vai estar desse jeito, tá bom? É isso aí o que aconteceu com o meu bolo. Como eu falei, eu volto mostrando e eu estou mostrando o resultado. E pra você que quer fazer um assim, faça. A hora que tá perto de dar o ponto, vai pro banheiro. Quando volta, está dessa forma. queimado, tá bom? É isso aí a minha dica de hoje. Mostrando pra você o meu fogãozinho maravilhoso, com bolinho super queimado. É isso aí, tá bom? E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Falou, galerinha, povo amado. Fiquem com Deus. Falou, galerinha, povo amado. Fiquem com Deus.